Olha, a Goiás tem quase meio milhão de empreendedores individuais e eles também são obrigados a declarar o imposto de renda. O prazo para enviar a declaração à Receita Federal vai até quarta-feira, dia 31, o mesmo do contribuinte pessoa física. Há pouco mais de um ano, a Daniela trabalha com produção e venda de pipocas gourmet. Ela é uma microempreendedora individual. A necessidade da formalização, como eu tenho um filho pequeno e eu estou doente também, como eu saio para a rua para trabalhar, para vender, se acontecer algum acidente, eu estou amparada pelo INSS, então é uma segurança para mim também. Por isso que eu resolvi me formalizar e fazer o MEI. No início do mês, ela resolveu preencher e enviar para a Receita Federal a declaração anual de faturamento do MEI. Mas a Daniela não sabia como fazer e, por isso, procurou ajuda na sala do empreendedor, espaço criado pela Prefeitura de Rio Verde para ajudar os donos de pequenos negócios. Sem precisar pagar o contador, que aqui eles conseguem nos ajudar, né, para mim que sou microempreendedor e não consigo ter, às vezes, essa renda, esse dinheiro para estar pagando o contador, aqui a gente tem esse atendimento gratuito. Hoje, no Brasil, existem mais de 12 milhões de microempreendedores individuais ativos. Todos eles são obrigados a enviar a declaração. E o prazo final se encerra no dia 31 de maio. O lançamento desses dados é feito através do Portal do Empreendedor Nacional. A transmissão é feita de forma online e, para ele fazer esse lançamento, ele tem que informar os ganhos obtidos no ano anterior. Ele pode fazer aqui na sala do empreendedor, fazer com o contador ou ele mesmo pode fazer através do Portal. O microempreendedor individual que perder o prazo de envio fica sujeito a penalidades impostas pela Receita Federal, como bloqueio de emissão de notas fiscais. Somente em Goiás são 437.843 MEIs ativos. Bom, o não envio da declaração está aí sujeito a penalidade de multa. O empreendedor vai pagar uma multa de aproximadamente R$ 25,00 por não ter feito essa entrega dentro do prazo. E o envio de dados errados, há a possibilidade de que ele faça uma correção. Ele pode fazer a declaração retificadora, corrigindo os dados que foram enviados anteriormente.